Como o senhor pretende governar o estado do Rio de Janeiro ao lado do partido que, segundo a Lava Jato, virou uma organização criminosa especializada em corrupção? Olha, porque quando eu estava nesse partido, né, governei a Prefeitura do Rio durante oito anos e nenhum desses casos, você está dizendo aí, teve qualquer coisa na Prefeitura do Rio. A Prefeitura do Rio estava ali blindada, protegida, esses casos, esses cândalos todos se excitou e esses personagens não meteram a cumbuca nem a mão na Prefeitura do Rio. Claro, fazendo aliança de polícia em 2012, eu tive 20 partidos na minha aliança. Aí você olha para o governo que eu fiz, governo de quadros técnicos, pessoas preparadas, um governo de muita transformação na cidade, vai ser assim no governo do estado também. O eleitor não deve acreditar nessas delações que são homologadas pelo Supremo Tribunal Federal? Eu acho que o importante é dizer aqui o seguinte, eu não respondo a nenhum processo criminal, nunca fui condenado a nada, né, enfim, eu tenho minha vida pública muito limpa, fui prefeito do Rio oito anos. O senhor foi condenado e está concorrendo por liminar nesse momento. O eleitor deve votar num candidato que concorre com base numa liminar? Essa, essa, essa condenação, tanto ela não tem efeito, que o Ministério Público Eleitoral aqui foi favorável, eu registro a minha candidatura, o TRE aqui registrou... Mas a liminar pode cair. Sim, mas eu sou mais interessado nesse julgamento. Miserável. Aliás, eu tenho oito delatores em doze delações diferentes, obviamente, perguntados. O Jandrador do Pai nunca pediu benefício pessoal, nunca pediu propina, nunca pediu contrapartida. Uma coisa, quando o delator, a gente percebe isso, quando o delator diz algo favorável, o senhor recebeu vantagem pessoal, ele fala a verdade. Mas quando o mesmo delator diz algo desfavorável, que teve caixa 2, aí ele está mentindo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus